MÚSICA 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 É Tó ser tránsito MÚSICA No bate-rebate junho que já dá parte pro braço Falhou a defesa do Atlético Mineiro Aos 10 minutos cravados desse primeiro tempo Avasalador, tem que ser na raça Tem que ser na vontade Tem que ser na raça, na vontade de um time Que não quer ser rebaixado E que sonha em chegar, quem sabe, numa Copa Sul-Americana Juninho Quixadá Se foi feio, se foi na falha da defesa, não importa Ele estava precisando desse gol Juninho Quixadá Elias Cazares, Cazares, olha pra quem tocar Fez a finta, puxou, Brumengo, tocou A bola é boa do Atlético Mineiro Ricardo Oliveira, Cazares, que golaço do Atlético Gol do Atlético Mineiro Rapaz, deixou a defesa do Ceará na roda Deixou a defesa do Ceará na roda Que golaço do Atlético Mineiro Quando o Everson saiu, já estava de cara E aí, finalizou pro gol Cazares, camisa 10 O Atlético empata o jogo no Castelão O Jonathan tira o cruzamento Ajeitou, sobrou Luiz Otávio Caiu, jogou pro meio Leandro Carvalho dominou Limpou, Xavier passou, ele bateu pro gol Bateu pro gol Bateu pro gol É gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol CC É do golzão, é de um jogador importantíssimo nessa arrancada do Ceará, Leandro Carvalho. Imaginava que ele ia cruzar, tocar, não, chupou e fez um lindo gol do Castelão. Leandro Carvalho, número 80, pra cair ainda mais nas graças o torcedor do Alvinegro de Forangabuçu. O Ceará tá na frente, que gol, esse é o gozão que me emociona, esse é o Ceará que me emociona, emociona o gozão, emociona a nação alvinegra.